Fala galera beleza, Matias Guiner 10 aqui, hoje é para vocês mais um vídeo, e hoje mais uma vez no jogo da Four Stones, Spore Hero Bebe É tudo lá, treta, super choroso Sabe daqui ó, muito simples E rapaziada, a busca importante que eu sou, melhores jovens me mostram suas habilidades Deixar os sorais para os brasileiros, são brasileiros Você está pronto para impressionar? Vamos começar com um básico treinamento Para citar a bola, desenhar uma linha para o caminho da bola Acho que está atrás da linha, parece que é muito boa Caralho Como é que ela achou, né? Para fazer um volto superior, não é isso mesmo O equipe pode ficar no meio, não é isso mesmo Você está pronto para impressionar? Para chutar o gol Para chutar o gol Na Rivas, já está pronto para o baixo É isso mesmo Você DIOS PARA IR EM 김? Sim! O BAPARO! o caminho eので para Janus pode ir embora fase 2 separou o Gira Trigo e joguei isso Numa determination anuncia a camarra aí DRAW A L9 para çiker o bell e criasse a chance defully lum Trasparenta, companheiro de equipe vai passando a bola e cria mais chance de marcar Galera, não parece isso aqui galera, não sei se ele para os balas ouviu Não parece isso aqui galera, não sei se ele para os balas ouviu Bate a bola em espaço, em frente de seu time-mate, e dê uma clareira Bate a clareira Bate a clareira Bate a clareira Caraca galera Eu vou baler banho Eu vou baler banho A clareira Eu vou baler banho A clareira A clareira A clareira E a clareira A clareira E um E assim É assim É É Eu acho que é um ponto de febre É É É É Um Aí você me conta o tricareca Eu acho que eu vou te ligar aqui Eu acho que eu vou te ligar aqui Agora sim, eu vou te ligar aqui Agora sim, eu vou te ligar aqui Agora é a trave, eu vou te ligar aqui Eu vou me ver, não dá para jogar a dina até ali Eu vou te ligar aqui com certeza Eu vou te ligar aqui com 4 A eficácia Eu já estou querendo o meu start aqui Eu vou te ligar aqui Eu vou te ligar aqui Ai que superior cheio Pensava que era canto inferior galera Por que que o jogo crashou? Eu abri aqui de novo Por que que o scoring hero crashou? Já volto Bem, o jungle voltou galera Eles voltaram nessa base aqui Matias, Guilherme 10 Ok Agora é o jogo de capricha 15 e 2 E gente galera, eu queria falar Mas o jogo é 35 Não é o que ele deu, não é o que ele deu. Por que ele deu? Ele deu certo! Ele deu certo! Ah, ele deu certo! Ele deu certo! Ele deu certo! Cardani! Olha que hilta para baixo! Para lá mano! Não tinha como me gastaram! Agora não! Não tem como me gastaram? Eu vou buscar com o chão Olha que 영상 foi gravado! Olha como um jogador aqui em cima, cara. Todo aqui está olhando para ficar aqui, não é? Ele está especial. A gente não sabe como ele está tentando de jogar na Borda. Para ficar super bom. Eu já sabia que era a maluca. A galera está bem pelo Clube. Muito no Facebook. Madu ali ele vai! Ele tem sido em grande forma até agora, uma oportunidade fantástica agora. Todos estão nessa cor, procurando para o striker. Ficou com pace. Ficou o final. Ficou o final. O que é isso? O que é isso? Dezojo que o ponto crítico. O objetivo principal para mim está reserva. Mendes contra Berlim. O que é isso? Não tem problema. Não tem problema. Ele joga! Um bom save. Eu acho que ele estava indo bem. Ficou! Um bom save aqui. Estão perdendo. Mas eles podem combater? Os jogos devem ter tudo rolar. Ele pegou no trafo. Não. Trafo. Fica bom agora. Ficou o final. Veio agora. Olha o futebol aparece. Dezojo de principal. Ele joga no futebol. Ele está no futebol, mas se precisar, ele está voltando a trabalhar. Ele está voltando a trabalhar. Ele está para encontrar um desígnito. Ele está voltando para poder fazer uma diferença. Ele foi chateando a corrida. Está voltando para poder chegar ao futebol. Ele jogou para poder chegar ao futebol. Ele está na boca do outro, velho. Ele passou um pouco de nada. Matias Liberté do Banco do Homemage, vai ver que esse gol é o que o principal. Ele é um herói e o último. Ele está tudo acertado e pronto para ir. Que impacto ele teve. Certo, certo, para ir, não é? Ele está todo, man. Mata. Não, cara. Ele está no trabalho! Ele não está bem, vai ter que fazer. Mata. Ele, ele está na boca do nosso piso. Ah, corre. Ele flizuado, mas. Ele está lá no puxar. Ele era o herói, e ele era tudo pronto, e pronto para ir. É tudo level! Podem lhe dar o break-through? Um, dois estrelas! Mas três estrelas eu quero chegar! E aí... Eu vou tentar ter a primeira parada aqui agora, galera! Aqui, agora... Que lhe dê o principal? O que ele está fazendo? Ele foi sensacional, recentemente. O coach pensa que os jovens estão prontos... O que ele está fazendo? Ah! Meu Deus do céu! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Ele está fazendo um gol. Ele está fazendo um gol. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, o Thiago quer mais! Os jogadores precisam crescer por um desafio. Mesmo que o trabalho... Bairro e assim. Bairro e assim. Bairro e assim. Bairro e assim. Bastante. Bairro e assim. Bairro e assim. Bairro e assim porra! É tudo bem o boiçado, Gap! Quem tem o seu voleiro de volta? O que é isso? Não tem tomeias? Os bolos de batalho! Lhe manzão. Olha o cheiro! Uh! Olha, olha para o outro agora, deixa eu jogar com a tela. Olha, olha só. Vamos rolar, só de um letra na frente. 13. Aqui, olha. É, da luta, separa para batalhas baixas abertas. Quem vai à luta? Ramon vai contra a luta. Olha, o último capítulo, eu vou pra toda a luta. Um gol, 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 um gol. O vídeo ali. Se fez pra ele, 3x eu já ganhei gol, um 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 gol. Sim, 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 sim. A oposição do Lebron, eles estão pegando o gol, um 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 gol. Eles estão pegando o gol, um 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 gol. Caramba, olha. O gol é muito bom. Ele vai até de novo logo, eu não vou mostrar a rama, eu quero acabar a temporada hoje, porque esse é o gol. Esse é o gol, eu vou tentar um gol. O gol é muito mais excelente. 13 gols no futebol. 14 anos atrás do Nick, ele vai até de novo dos gols no gordo. O que eu estou derrota? É, agora eu não falei, eu desliga. Ah, que diabo aqui, ele vai bater, cara. Puxa, que diabo, ele vai bater, cara. Ele tinha a liberdade Ele precisa de esquerda e saiba a sair Agora se rir do pé dele Ah não, mano de rolê Cara, deixa eu ver aqui Cara, deixa eu ver aqui Como assim, cara? Não, eu vou abrir aqui, galera Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui Olha só isso, é cansado Eu acho que é vontade Eu vou abrir aqui Bala aí do lado Olha, eu vou abrir aqui Olha como saca Vai a bala pra frente aqui Ah, estuda Eu vou abrir aqui no lado Você vai também Boa aí você vai jogar Yeah Dve h … para trás. Então, ela pode se tornar um gol. Boa noite, que é um gol. Boa noite, o gol. Boa noite, o gol. Boa noite, o gol. Boa noite. Boa noite. 3 a 0. Fogo é o teto de estrela. E de força e confiança. Boa noite, o gol é o gol. A gente não sabe se não. A gente não sabe se não. Vai ter três. Pode, vai ter o fulor, depois foi a cabeça, ela foi mal. Não vai tirar de quem foi de 18, pode porra. É nesse nível, não sei se não. É nesse nível. Vamos fazer um trabalho Melope 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 Can viamar o que 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 Chutes Melope A ver É verdade Direito O Jens tentou da essa Não, 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 não. Tire! Bate! Tire! Estão no ponto de frente, eu vou fazer o que eu faço pra ele. Tá bom! Que malzinho! É muito fáfato dos, é que eu quero pra duvidar. Tá bom! Tá bom! Tá bom aqui, mano. Não era. Não tô se mandando atrás. O que é afluxa Ceci, olha ali O que é afluxa? O que é isso? O que será que isso? Ele vai utilizar o jogo No final, sobrevoremos O que é que ele ia fazer pra ele? O que é que ele ia fazer pra ele? O que é que ele vai fazer? É que ele vai fazer pra ele O que é que ele vai fazer? É que ele vai fazer pra ele Um pouco de alas do chão aqui. Headed clear. Gets the cross in. Pulls the trigger. Pulsar o equilibrador. O score. Penalty. It's been given. Penalty. He shoots. It truly is. And then Lee give his own. There's the final whistle. They clinch a valuable result. And the final whistle. I have a good result. The hero. I love you. I'm the first club. And my first club. Thank you. Thank you. Thank you. This.